OI, 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 OI OI, 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 OI OI, 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 O Mas teve samba lá no morro, ó vizinha, e ela não apareceu Ai, ai, um dia de trabalho é um dia de faxina Comecei no quarto, relaxei na sala e me enrolei na cozinha E o que que eu faço com esse resto de feijão? Na mesa pôr dormido, na geladeira, macarrão Jogo tudo fora e levo ela pra jantar Ando meio sem dinheiro, mas penduro tudo lá no bar Hoje arrumei o barraco, nem parece que ele é meu Mas teve samba lá no morro, ó Maria, e ela não apareceu Hoje arrumei o barraco, nem parece que ele é meu Mas teve samba lá no morro, ó vizinha, e ela não apareceu Ai, ai, me tem uma trabalheira, mas a casa tá limpinha Tanta coisa que emprestei, quanto eu te devo, vizinha? Meu celular no pré, não faz nenhuma ligação Ela não tá onde eu não tenho moeda nem cartão Já vi que tô no prego, ela foi no samba e não me avisou Tanto trabalho, ó vizinha, e nada de amor Hoje arrumei o barraco, nem parece que ele é meu Mas teve samba lá no morro, ó Maria, e ela não apareceu Hoje arrumei o barraco, nem parece que ele é meu Mas teve samba lá no morro, ó vizinha, e ela não apareceu Hoje arrumei o barraco, nem parece que ele é meu Mas teve samba lá no morro, ó Maria, e ela não apareceu Hoje me arrumei o barraco, nem parece que ele é meu Mas teve seu bala no forro, vizinha, e ela não apareceu E ela não apareceu